e aí e aí e aí e aí e aí e lá perguntar se quer acelerar falei não tô bom assim E aí Amém. 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 Só fumando, moça. Fuma não, você é bonita. Chupa, peguei a cigarrinha. Oh. Fuma não, você é bonitinha. Ui Ai, que linda para o cu Ai, que tesão, subiu a adrenalina Estava tão desanimado com a vida hoje Ai, que tesão Vamos fazer o festival dos cigarrinhos francados hoje Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um, um Um, um, um